Faz esse exercício aí agora, galera, em casa. Tá funcionando a câmera, né, Gabi? Faz esse exercício agora. Fecha os olhos e pensa. Se eu perder o peso que eu quero, o que é que eu vou perder junto com ele? Sempre tem alguma coisa? Se tá há muito tempo com sobrepeso, sim. Atenção, proteção ou força. Por exemplo, uma mãe, ela engorda tanto porque nós somos animais. Um animal maior protege mais, porra. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. E quando ela entende isso, ela faz sentido. Só que eu não preciso disso hoje em dia. Eu precisava disso antes. Hoje em dia eu não preciso. E aí ela consegue se livrar daquele processo ali, da manutenção do peso dela. Isso é o proteção, no caso. Proteção. Tá, o que seria o outro? Atenção. Pô, uma atenção, por exemplo. Quando tu era mais nova, teus pais trabalhavam muito, tal. Isso é um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Teus pais trabalhavam muito e teve uma hora que deu uma engorda. Aí teu pai, ô filha, engordou, hein? Ele falou comigo. Me deu atenção. Fudeu. Tu é o gordinho da roda da galera, que é o gordinho de gente boa. E, porra, se eu perder esse peso, me foda, não é, velho? Por exemplo, quem passou por isso recentemente, Leandro Rassum, quando fez a cirurgia bariátrica dele, ele disse que ele perdeu a graça. Há quanto tempo esse cara não queria fazer essa cirurgia e ficou com medo de fazer, com medo desse julgamento? Sacou? Ele era o gordinho engraçado. Exatamente. Só que ele é engraçado pra caralho ainda. Essa é a parada. Então, quanto tempo esse cara não segurou tomar essa decisão que ele tomou agora? Há quanto tempo? Ele não decidiu fazer a bariátrica amanhã. Claro que não. Tava há anos já nisso. Eu perdi a minha graça. E se realmente não gostar de mais? Quanto esse cara não perdurou por isso aí? Porque ele precisava dessa atenção. Sacou a parada? E o outro, eu acho que... Nesse caso, depois a gente volta pro terceiro ponto, mas, tipo, no caso da bariátrica, tipo, pode ser que ele lutar contra a obesidade seria muito difícil por causa até desse pensamento. Tipo, e daí a bariátrica seria, tipo, uma decisão que é uma decisão única que, teoricamente, encurta o caminho. Sim e não. A bariátrica é uma cirurgia que salva vidas. Só que tá sendo banalizada, assim como a cesariana, por exemplo. Sim. É tipo quando tu vai no médico, o médico fala, não, tu engorda mais 15 quilos pra tu fazer a bariátrica. Isso é um absurdo. O meu primo é um dos maiores cirurgiões bariátricos dos Estados Unidos. E um cliente meu, um dos maiores aqui do Brasil também. André Teixeira e Guilhermino Nogueira. Abraço. E os caras dizem, mano, virou uma indústria. Então a galera chegou, não, engorda 20 quilos que eu te opero. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É criminoso, na real. 100%. 100% criminoso. Então, assim, outro ponto da bariátrica também, não existe um protocolo psicológico pra entrar naquilo ali. Então, os profissionais não são preparados pra dar continuidade. Porque o médico, ele chega, eu tava falando com o Guilhermino, ele dura 6 minutos a cirurgia de bariátrica. É um clique, acabou, fechou. Caralho, é muito rápido. Falei 6 minutos agora, mas eu lembro que era pouco tempo. Não sei se é 6 minutos, não. Mas assim, é pouco tempo, é rápido. Porque é só abriu, fechou, cortou, tal, acabou, tá ligado? O cara faz 10 no dia, ganha fundos. Exatamente. Mas qual é a parada? A bariátrica em si não é uma coisa ruim. Lembrando isso, se o cara faz 10 ou 20 por dia, habilidade do cara. Quando ele é muito, quando uma coisa que você faz é muito fácil é porque você é muito foda em fazer. Agora, a parada escrota é engorda 20 quilos que eu te opero. Aí é escroto. Eu tive um cliente que eu não dava personal em Recife ainda, que ele fez a bariátrica, e quando você sai da bariátrica, você passa por 3 estágios de reintrodução alimentar. Primeiro líquido, você toma líquido, pra que? Pra se acostumar. depois pastoso até ir pro sólido. E o seu gás, o seu estômago fica bem menor. Então você consegue comer bem menos, você não consegue comer tanto, não consegue tomar a quantidade de água que tem que tomar, então você tem que fracionar por muito mais vezes, sacou a parada? Então ele chegou na nutricionista e ela disse, ó, agora vamos pra fase pastosa. Ele disse, como assim pastoso? Ele disse, ah, consistência de sorvete, pastoso, tipo consistência do que você bate no unificador. Ele pegou essa informação, foi numa feijoada, comprou a feijoada, bateu no unificador e tomou. Pico de glicemia lá em cima, o hospital quase morre, véi. E ele culpou quem depois? A nutricionista. Com razão, porque ela disse que podia. Só que ela pré-julgou que o cara tava com o pensamento de uma pessoa magra já, e não tá, véi. Quem cortou foi o estômago dele, a cabeça dele tá exatamente igual. Então as pessoas hoje tão buscando um corpo magro tendo uma mentalidade gorda. Não vai dar certo. Porque isso vai deixá-las pré-dispostas a fazer coisas que vão impedê-las de emagrecer. Como dietas muito restritivas, passar horas na academia, tomar remédio, abrir mão de todos os prazeres da vida de uma hora pra outra. Eu acho que isso é tipo o cara que ganha na loteria e fica pobre, vamos dizer assim. Logo depois. A mentalidade do cara não mudou, mano. Exatamente. Então o cara tem duas opções se isso acontecer, se tu ganhar na loteria ou se tu fizer uma bariátrica. Ou tu muda a tua cabeça ou tu vai voltar a ser o que era. Vai voltar a ser o que era. Tanto é que o regando de bariátrica é muito alto, pô. O quê? Regando? O regando de bariátrica é muito alto, muito alto. Você é tipo, sei lá, 40%. Não sei exatamente quanto, mas sei que é muito alto. Mas deve ser bastante, pô. Sabe? Então assim, porra, eu vou lá, me subimento a cirurgia, não mudei nada, tô mais mago, mas fica lá, excesso de pele, você não se sente tão bonito. E aí, porra, você não tem a habilidade de treinar todo dia, você já não tem a habilidade de comer direito, de regular sono, bater cota de hidratação.